Olá, tudo bem? A nossa oficina de hoje, nós iremos fazer esse porta-máscara. Olá, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar tecido, viés, argola, alfinete, lápis, palito, tesoura, isqueiro, fita métrica, linha, agulha, régua e um ferro. O nosso tecido já foi feito uma barra de 1 cm em cada uma das pontas. A medida ficou de 33 de altura por 13 de largura. Com o lado direito do nosso tecido virado para cima, nós vamos fazer uma marcação de 12 cm. Você pode usar uma fita métrica ou uma régua. Feito a marcação, você irá dobrar a ponta do seu tecido até a marcação feita. Vai verificar se a dobra está realmente em cima da marcação antes de alfinetar a peça. Nós vamos fazer uma outra marcação desta ponta até 2,5 cm. Nós vamos dobrar essa ponta até chegar na marcação. Vamos conferir e alfinetar. Para fazer a alça de mão, nós vamos usar um viés de mais ou menos 5 cm e uma argola. Nós vamos dobrar o viés ao meio, vincar com os dedos, dobrar ao meio de novo, vincar com os dedos e acertar as pontas. A argola, você pode colocar ela agora ou depois que a alça estiver fixada. Você pode escolher o lado esquerdo ou direito, posicionar a sua argola e alfinetar. Agora, nós vamos fazer o ponto atrás nas laterais da peça. Agora, nós vamos iniciar o ponto atrás. Antes de iniciar o ponto, se você preferir, você pode colocar mais alfinetes para uma maior segurança na hora da costura. Lembrando que as costuras vão ser feitas nas laterais, iniciando por aqui e terminando aqui. Com a linha na agulha, nós vamos iniciar o nosso primeiro ponto. Lembrando de travar a nossa linha. Nós vamos ir um pouco à frente, só um pouquinho, porque nessa peça nós vamos fazer pontos pequenos. E vamos voltar naquele pontinho inicial. Fazendo esse movimento. Eu vou fazer uns pontinhos maiores, que é para que vocês possam ver no vídeo. Porque se o pontinho eu fizer muito pequeno, vocês não vão conseguir acompanhar. Então, vamos lá. Eu começo daqui, vou lá na frente e volto aqui atrás de novo. E vou lá na frente de novo. Formou o ponto. Eu saio aqui de novo, vou lá na frente e volto para cá. E assim, eu vou fazer toda a lateral da minha peça, dos dois lados. Feito os pontinhos pequenos por toda a lateral da nossa peça, o nosso ponto vai ficar assim. Esse ponto que eu vou passar para vocês agora, após fazer o ponto atrás, é opcional. Porque como a nossa peça, ao desvirar, ela vai ficar com essa borda aqui interna. Para esse tecido não desviar, você pode fazer pontinhos assim de serzido. Você vem com a agulha e volta. E você vai fazer por toda a lateral. Porque isso vai ajudar, na hora da lavagem, o seu tecido não vai desviar. Bem juntinho. Mas é opcional. É uma dica que eu estou dando para vocês. A sua peça vai ficar assim. Aí, você pode vir com a tesoura e cortar esses fiapinhos aqui pequenininhos, restinho de linha que ficou. Você também pode vir com o isqueiro, tá? Mas é opcional. E queimar as pontinhas. Para dar um acabamento melhor. Só toma cuidado na hora que você for acertar as pontinhas, para você não cortar a linha mesmo. E desfiar todo o trabalho já feito. Com a ajuda do palito, nós vamos desvirar essa peça. Com o palito, nós vamos puxar os cantinhos. Nós vamos passar a nossa peça. No ferro, na temperatura, o algodão, acertando as pontinhas. Você pode guardar ele dentro da bolsa ou, com essa argolinha aqui, pendurar aonde você preferir. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí